O Royal Plaza Shopping tem muita curtição Prazer para a família e filmes no telão Completa o seu dia na hora de comprar Porque aqui tem tudo em um só lugar O Royal Plaza Shopping é completo com você Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Royal na TV dessa semana a gente vai falar sobre verão Na Humor Amor, a Naila dá dicas super especiais Pra cuidados com a pele, com os cabelos e maquiagem Na estação mais quente do ano E pra quem quer aproveitar o calorão Dicas de viagens, passeios imperdíveis Pelo Nordeste Brasileiro na CVC Viagens Confere o programa completo Música 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 E no Royal na TV de hoje Como sempre eu te peço dicas Pra quem tá em casa Ficar bonito E no verão Cuidar de tudo Cuidar da pele Cuidar do cabelo Cuidar da maquiagem Verãozão Com beleza E bom humor lá em cima Tudo de bom nessa loja E amor Obrigada pelas palavras Mas gente Tem que cada um se aceitar com a sua beleza O jeito que é O negócio é se cuidar muito Cuidar da pele Alimentar a pele com os ativos necessários E principalmente proteger Então aqui eu selecionei alguns itens Nós temos todos os itens Pra cabelo Pra maquiagem Pra pele Tudo com protetores solar Muitos itens com protetores térmicos E produtos bem indicados pra essa época Além obviamente de muito líquido né Que a gente sempre diz pros clientes Bora beber água A gente também tem uma gama de produtos com ativos E produtos selecionados pra cada tipo de pele Com obviamente a proteção certa Pra cada tom Pra cada subtom Pra pele seca, oleosa Enfim nós temos o produto que vai proteger Cuidar de você pra você curtir Melhor ainda esse verão Com essas temperaturas altíssimas Que andam fazendo aqui em Santa Maria Na região central Tá fervendo Então bora se cuidar mais ainda O skin care completo Tu precisa de cuidado pra sair ao sol né Naila Raios ultravioletas né Muito intensos A gente tem que se cuidar Eu que sou branquinha então Cuidado redobrado né Então dicas especiais Pra quem quiser fazer um cuidado Com a pele Com esses produtos aqui O que a gente pode incluir na rotina de beleza A pele clara Ela requer mais cuidado Em função de aparecer mais Mas gente pele é pele Dá mais clarinha A mais retinta Tem que se cuidar Nós temos vários produtos aqui Que inclusive ajudam Não só na parte de proteção Mas também com ativos Que vão ajudar Por exemplo Vou te dar uma dica aqui Que é bem legal Se consigo mostrar aqui Esse aqui é o BB Cream da Latica Esse é um produto fantástico Ele é uma base Ele tem uma cobertura de base Ele tem fator de proteção solar UVA e UVB 44 Ele tem arabutim na composição Que é um clareador de manchas natural Então ele é super indicado Não só pra proteger A pele que já tem melasma Rosácea Esse tipo de doenças Enfim Da pele Que necessitam O uso do protetor solar Sempre Então além de usar o protetor Esse é um produto Que vai ter uma cobertura bacana E vai além de proteger Já ajudar no tratamento Porque o arabutim Ele é um ativo Que realmente Clareia manchas Ele ajuda muito 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 É muito bacana Depois aí Nessa mesma pegada Nós temos o Australian Gold Que ele é um protetor facial Com cor Com uma cobertura Um pouquinho maior Fator 60 Pra quem gosta De uma cobertura Mais leve Mais natural Ele é perfeito Nós temos o BB Cream da Visela Que é um 10 em 1 Que além dele ter Protetor Proteção solar É fator 30 Ele tem água de coco Na composição Que é remineralizante Então ele já vai manter A camada hídrica da pele Hidratadinha Como tem que ser Aí nós vamos Tem um monte Essa mesma linha Aqui do BB Cream Nós temos também o pó Que o pó Você sabe né Que o correto seria Eu sou bem honesta Aqui digo E transparente Essa história de Ai eu reaplico Meu protetor A cada 3 horas Eu não reaplico Até porque eu não vou Tirar minha maquiagem A cada 3 horas Então uma dica Pra quem gosta De estar sempre maquiada Ou em função de trabalho Necessita É o pozinho da latica Porque ele tem Proteção solar Então cada vez Que aí durante o dia Vai lá Repõe o protetor O pó Vai ter já Repondo a cobertura Deixando a pele Bem lisinha Ele tem uma textura Super mega veludada E vai estar repondo Proteção também Super prático Muito, muito, muito Depois aí nós temos Temos várias dicas capilares Da Trust Temos aqui da Revlon Temos Cadivel Aqui esse uso obrigatório Além de proteção solar Tem proteção térmica Nós temos da Hydrabel Que é uma linha vegana Temos uma gama ali Todos os itens Pra cada tipo de cabelo Pra cacheado É pra loiro Pra com química Pra cabelo danificado Pra cabelo que é Tirar volume Pra cabelo que é Ficar liso Nós temos todos os protetores Que são finalizadores É após a lavagem Retira-se o excesso de água Na toalha E borrifa ele Aplica perdão E ele pode ser Reaplicado também Vai pra piscina Aplicou Sai da piscina Aplica de novo Pra ir protegendo também Contra desbotamento de cor Os tons de loiro Que normalmente Com os verdeados também E obviamente Que nós temos aí Toda a gama Depois de Bronzeadores Alto bronzeadores Pra quem não Assim como eu Tenho maior cuidado Com a minha pele Então eu Tô sempre bronzeada E eu sou mais branca Eu faço uso Da Skelte O ano inteiro Porque realmente Além dele Deixar uma corzinha Mais bonitinha Ele também Vai tá hidratando Que ele contém Vitamina E Vitamina C Ácido hialurônico Na composição Então ele já deixa Uma textura Bem aveludada Além de De uma maneira Prática Sem sol Em casa Tu conseguires Ter uma cor E a cor do verão Como dizem Aí obviamente Também dessa linha Nós temos várias tonalidades Pra cada tipo E tom de pele Nailo Que eu adoro Vir aqui na Humor Amor E conversar contigo É justamente Porque tu dá Uma explicação Completa do produto Tanto pra quem Tá assistindo ao programa Como pras tuas clientes Ninguém sai daqui Sem instrução De como usar Qual é a qualidade Do produto É um investimento De fato Com garantia Sim Eu sempre digo Que eu prefiro Não vender Do que vender errado Como aqui na loja Todos os nossos Consultores Tem cursos De todas as marcas Eu mesma Tô sempre instruindo-os Diariamente Em função De todo Estudo Treinamento Tudo que a gente faz De cada linha Cada produto Que entra na loja Nós Temos treinamento Recebemos Todas as orientações Até com essa função Do online Nós conseguimos Felizmente Pelo menos Isso foi uma Parte favorável Dessa pandemia Nós conseguimos Nos atualizar De formas Mais rápidas Em casa Em qualquer horário Então nós recebemos Nas plataformas E estamos sempre Em constante atualização De todos os produtos Ativos O que é indicado Para cada tipo Então Eu sempre digo Aqui no Amor Amor Nós não vendemos Produto Nós prestamos Uma assessoria Para que a pessoa Saia daqui Com o produto exato Porque não adianta Tu investir Ou dez Ou mil reais Num produto Que não seja Para o teu tipo de pele Ele não vai funcionar Não interessa Ou investimento Ai não Mas a marca tal Não é a marca Somente Obviamente Que cada marca Tenha aí Suas propriedades Enfim né E aqui no Amor Amor Nós temos Das marcas Mais simples Das marcas Mais baratinhas Digamos assim Bem falando O chulo da coisa Até as marcas De maior renome As principais As blogueiras Os principais lançamentos De todas as linhas E temos Para cada tipo De pele Cada tom E podemos aí Certamente Indicar Corretamente Para que você Faça um investimento E saia satisfeita Porque não tem Pior coisa Do que tu comprar Uma base Ou uma máscara De cílios Um sérum E ter uma Experiência Que não seja Satisfatória Então aqui Todo o valor Todo o investimento Independente De qual for Tu vai sair Com ele Com teu Retorno E tua satisfação Garantida Nós prestamos Realmente Uma consultoria Com certeza Vocês colaboram Com a autoestima Da cliente De verdade Sim E hoje em dia O skin care Com toda essa poluição No nosso ar As luzes De LED O uso Do celular Hoje Ele é uma coisa Que não tem comparação Tá no auge E a tendência É que isso aumente Cada vez mais Então a maior parte Dos produtos Aqui que eu mostrei Todos eles Tem proteção Contra a luz azul Que é a luz Do celular A luz Da televisão Do computador Então isso também É bem importante Então nós sempre Analisamos E cuidamos Aqui também tem Uma gama De hidratantes Todos com filtro solar Para cada tipo De pele Aqui tu vê que tem Com vitamina C Para Anticinais É firmador Então nós temos Aí certamente O produto exato Você vai encontrar Aqui na Humor Amor Seja ele Produto capilar Produto de maquiagem Skincare Parte de esmaltação Temos aí Acessórios Cabines de LED Unhas impress Que não são necessários O uso da cola Acessórios Para cabelo Escovas Chapinhas Secadores E também A parte de Cílios Pincéis É Os camaglion color Que hoje tem alta E a tendência Trend Dos cabelos neon Colorido Nós também temos Como eu digo aqui Na Humor Amor Só não estou vendendo Pastel frito O resto tu acha aqui Com certeza E outro ponto forte Naila São as lives Ah sim Nós temos aqui No mínimo Uma live semanal Com esse calor Eu voltei da praia E digo Jesus amado Eu não sairia de casa Então Para quem não quer sair Nos acompanhe Nas redes sociais Entrem lá No nosso Instagram Arroba Humor Amor Beauty Tá Tem também O atendimento online Pelo nosso WhatsApp Nós temos aí Uma linha de atendimento Direto com todas Nossas consultoras Tá Para que você possa Ah eu quero Isso 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 Envia foto A gente sempre pede Mais de uma Com e sem maquiagem Para que a gente Possa ferir Até o tom De cor da base Então vocês tem Todo o atendimento Online também Sem sair de casa Recebem todos os produtos Com todo o cuidado Com toda a higiene Que sai daqui Tudo higienizadinho Direto no conforto Do seu lar E com obviamente A nossa assessoria Sem custo nenhum a mais Naila Vocês são formidáveis Não tenho o que falar Da Humor Amor É simpatia É bom humor É autoestima Cuidado com a clientela Uma simpatia Com o nosso programa Muito obrigada Mais uma vez Eu que agradeço Janine tu é uma amada Uma querida A gente agradece muito Poder estar divulgando Um pouco aí Eu não digo Que não é nenhum Nosso trabalho É um projeto Amor Amor É um projeto Que deu certo E muito certo E realmente Aqui é tudo Feito com muito amor Por isso que funciona Também E agradeço a vocês Telespectadores A audiência Por estarem conosco Para quem não sabe ainda A loja fica aqui No térreo Do Royal Pazla Shopping É Bem na entrada do shopping Sigam lá Nossas redes sociais Também nos acompanhem No WhatsApp Instagram Facebook Tudo É só chamar Que se você não puder Vir aqui É o Humor Amor Vai até você Perfeito Naila Muito obrigada Mais uma vez E agora A gente confere Um pouquinho mais Dos produtos Que você encontra Aqui Na Humor Amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E que tal aproveitar as férias de verão para fazer a viagem dos seus sonhos? O Liquida CVC tem promoções exclusivas para as lindas e paradisíacas praias do Nordeste Brasileiro. Aproveite essas grandes ofertas. Fortaleza, Ceará, a partir de R$ 1.740,00 por pessoa. Itacaré, na Bahia, a partir de R$ 1.812,00 por pessoa. João Pessoa, na Paraíba, a partir de R$ 2.124,00 por pessoa. Maceió, Alagoas, a partir de R$ 3.624,00 por pessoa. Porto Seguro, na Bahia, a partir de R$ 2.280,00 por pessoa. E a grande vantagem é que o valor pode ser pago em até 24 vezes iguais nos boletos e no cartão CVC. Conheça mais opções de destinos para as suas férias na CVC do Royal Plaza Shopping. E então, o que achou dessas dicas de passeios imperdíveis pelo Nordeste Brasileiro? Eu já estou planejando o meu. Que tal vir aqui na CVC e conferir pessoalmente a sua opção de viagem preferida? O Royal na TV volta na semana que vem direto do Royal Plaza Shopping, o maior e melhor shopping da região central do Rio Grande do Sul, cheio de novidade sempre pra você. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, prazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.